Vem pra casa grande, aqui mora a economia, é preço baixo todo dia, vem pra casa grande. A sem bovino, uma africal vinte e nove e noventa e nove, hambúrguer bovino frisa vinte e quatro e noventa e oito, mini chicken perdigão um quilo dezessete e noventa e nove, linguiça mista saborata onze e noventa e oito, carne suína com osso e com torcinho dez e noventa e oito, peito de frango que frango oito e noventa, feijão carioca plus ana um quilo cinco e noventa e nove. Vem pro casa grande. Azeite de oliva royal quinhentos ml dezessete e noventa e oito, atum ralado oitenta e oito, cento e quarenta gramas quatro e trinta e nove, achocolatado toddy nove e noventa e oito, leite condensado triângulo três e setenta e nove, cerveja serrana quatrocentos e setenta e três ml, dois e vinte e nove, amaciante e peleve dois litros, pague um litro e seiscentos e cinco e setenta e seis, fralda descartável pompom trinta e um e noventa e oito, casa grande.